Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos jogar Asphalt Nitro Isso mesmo pessoal, Asphalt Nitro, um novo jogo aqui pro canal Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Então bora lá pro vídeo Bom, a gente tem esse carro normal, a gente tem esse, esse aqui Olha esse que bonito pessoal Um Camaro, é Camaro mesmo né? Calma aí, deixa eu ver É mesmo, eu acho Olha que da hora pessoal, os carros que tem aqui ó Mal bonitão essa BMW aqui, ó Que bonito pessoal, esses carros que tem nesse jogo Pena que eu não vou conseguir comprar, que é muito caro Isso é louco mano Olha, tá, puxa pessoal, olha esse carro, que da hora mano Parece carro realista Deixa eu ver esse aqui, olha, olha que bonito pessoal Vamos ver, será que tem mais um carro realista aqui? Eu acho que tem, deixa eu ver Não, aqui acho que não tem mais não pessoal Olha aqui, ó, esse carro aqui é da hora também Hum, deixa eu ver, tá, puxa pessoal, olha esse carro aqui, esse carro aqui é muito bonito Outro carro, futurística mano, que da hora Olha que da hora pessoal, os carros que tem aqui nesse jogo Aqui pessoal, olha que da hora está, já que tem meus adversários Agora, bora lá Olha que da hora pessoal Ai, gente, já bati no carro do outro cara Já bati nesse aqui Já bati no segundo, já bati Aqui no primeiro eu tô batendo o carro de todo mundo Ah, vou ficar em primeiro Estou em primeiro lugar E sim pessoal, calma aí Olha o povo, eles estão tudo lá atrás Agora eu vou ganhar É só uma volta, mano Acho que com certeza eu vou ganhar essa competição Vamos nessa Eu tenho que tentar encontrar nitro, mano Pra eu ir muito rápido Eu vou nessa rampinha aqui, ó E eu já vou ganhar um pouquinho de nitro E aqui tá Olha, esse aqui do lado é muito bom, mano Esse aqui Ai, não, eu bati um carro destruído Calma aí, que eu ainda não posso perder Aqui ainda Porque eu ainda tô em primeiro lugar Nossa, eu passei junto com o cara, mano Nossa, mano, eu bati nele também Ah, mano, sacanagem Os caras estão tudo passando agora Calma aí, cara Que você não vai passar de mim, não Ah, super velocidade Eu tenho que pelo menos ficar em terceiro lugar, mano Pelo menos isso Nossa, mano, terceiro lugar Eu tô Mas agora o meu objetivo é ficar em primeiro Cadê, cadê Acho que eu tô vendo carros aqui Olha o carro do segundo lugar Tá bem pertinho Acho que eu vou bater no carro dele Ai, só consegui Aff, mano Destruído Acho que eu tenho que tentar não bater no carro deles Calma aí Eita, o cara pegou o nitro amarelo O dourado Aquele lá é bem mais rápido Sai daqui Eu que vou ficar em terceiro lugar Cadê o povo, hein? Acho que eles estão aqui mais na frente Ah, mano Eu pensei que eu ia ganhar essa partida aqui Porque eu estava em primeiro lugar Mas não vou ganhar Vou ficar pelo menos em terceiro lugar Ah, terceiro lugar pelo menos é bom Bora pra próxima partida aqui, pessoal Próximo Ai, próximo aqui de novo Bom, pessoal Tá começando mais uma partida E agora bora lá, pessoal Eu não lembro muito que lugar a gente tá Mas tomara que esse estágio aqui seja facinho Facinho Calma aí, calma aí Ah, pessoal Hoje eu não Agora eu não consegui Bater em todos esses carros aqui Calma aí Ai, não, mano Ah, eu fiz o outro cara bater Mano, aí sim Calma aí Eu vou ficar em primeiro lugar Porque eu acho, né? Não, acho que não Tem que tomar cuidado aqui Tem um monte de aviões A gente tá em um aeroporto, mano Que da hora Ai, não consegui passar na rampa Calma aí Acho que nessa próxima aqui eu passo Ah Tá Puxa, mas Que não Manda minha corrida Ah, mano Eu pensei que ali era pista E eu estou em primeiro lugar Olha isso, pessoal Deixa eu pegar O nitro Ah Agora sim Eu vou ir muito rápido Agora sim, pessoal Eu vou ganhar Calma aí Eu tô em segundo lugar Eu tô em terceiro Calma aí, calma aí Calma aí Que eu não posso perder Ah, não Ah, não, mano Calma aí Olha o segundo lugar aqui, ó Calma aí Deixa eu tentar pegar o lugar dele Aí, bati no carro dele Agora Já era pra ele Agora Pelo menos eu vou ficar Talvez em segundo Lugar, mano Aí Peguei aqui o super nitro Ah Nossa, mano Vou pegar mais um super nitro Ah, não peguei, não peguei Deixa eu pegar isso aqui Ah Agora sim, mano Aí Agora eu tô super rápido Eu vou Passar Vou ganhar de todo mundo Tá Poxa Acho que já tá chegando A linha de chegada, mano Já tá chegando Eu não posso bater o carro Eu não posso Aê Em primeiro lugar Pelo menos uma Uhul Fiquei em primeiro lugar aqui, pessoal Que legal, mano Bora Bora mais uma partida E a última Mais uma partida E parece que a gente tá em um lugar de neve Olha meu carro, pessoal Eu mudei a cultura dele E agora eu deixei também meu carro muito mais forte Isso, meu Muito mais rápido, né Eita, calma aí Ah, não peguei o super nitro Eu bati o carro Ah, não Eu não posso ficar pro último Último Aê Super nitro Pera Não era super nitro Mas tá bom Ah Tchau, pessoal Ai, não Quase que eu bati ali Calma aí Calma aí Calma aí Ah, mano Não tem um nitro que tem aqui Ah Super nitro Ai, mano Como assim? Alguém passou Calma aí Eu tô em quinto Olha o primeiro lugar aqui Eu vou pegar ele Vai, 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 vai Ah Quase Pera aí Isso, mano Acho que eu fiz ele bater E agora eu tô Em primeiro lugar Aqui Não Mano Ah, filho Ah, mano Terceiro lugar Calma aí Tem que tentar me aproximar muito Calma aí Porque o primeiro lugar está aqui Então eu tô Eu tô em segundo lugar agora Olha que lugar da hora Só cheio de mato Aqui Eu vou bater Eu vou bater Não Nossa, mano Super nitro Não Eu não peguei Calma aí Ai Curva Ah, mano Que saco, mano Ah, segundo lugar ainda Ah, o terceiro tá aqui O terceiro tá aqui Muito perto Eu não posso deixar ele se aproximar muito Ah Ah, o primeiro lugar tá meio longe Se ele bater é o fim dele agora Se ele bater o carro é o fim dele Que eu vou passar ele Eu vou por aqui, ó Vou pegar os penetro Ai Nossa, mano Eu bati no carro dele Agora sim Eu que estou em primeiro lugar Ai A curva aqui Ai Nossa, mano É difícil fazer a curva aqui É difícil fazer a curva aqui nesse jogo Agora sim, pessoal Eu estou em primeiro lugar Estou muito longe De várias pessoas Vou ganhar em primeiro lugar De novo Calma aí Que eu só posso não bater O carro Porque senão vai dar ruim Eu vou se aproximar muito de mim Eu posso perder a liderança A linha de chegada A linha de chegada está ali Eu vou ganhar em primeiro lugar De novo Uhul Aí, pessoal Mais uma vez Em primeiro lugar Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo Vocês deixam seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho De novo De novo De novo De novo E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Fui